Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, o adestrador, e estamos de volta para mais um Dica de Dog na nossa maratona. São 20 vídeos, hein galera? Já estamos chegando na metade da nossa série. Hoje eu vou falar sobre algo super legal, super importante, que tem muita gente que não dá muita importância. Só que tem um fundo... animal! Fala logo, Maurício! Não, calma aí! Mas tem um fundo de desenvolvimento do nosso cão muito importante por trás. Quer ensinar truques. Tem muita gente que fala pra mim, Maurício, eu tô com um probleminha do meu cão puxar muito durante o passeio. Ele puxa, 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 e eu vou lá avaliar o caso pra começar a fazer o trabalho. E esse cão, ele nunca foi desafiado mentalmente. Ele não sabe sentar, ele não sabe dar patinha, ele não sabe deitar, ele não sabe ficar. Ele não sabe nenhum truque, ele não tem um direcionamento, sabe? Ele não sabe nada ainda. É muito importante a gente ensinar esse tipo de truque, gente, porque a gente trabalha todo o desenvolvimento cerebral do nosso cão. A gente trabalha a partir de escutar o dono, de receber um petisco, de criar alguns comandos, de criar algumas associações mesmo, sabe? A gente cria a questão do direcionamento, da ação e da recompensa. E tudo isso entra mais na cabeça dele. Ele começa a se desenvolver melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o joinha, de compartilhar com os amigos e também deixar nos comentários sugestões de vídeos. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.